Amigo Turco, Turco, Júlio Viana fez faz sucesso aí Chama, chama, abaixa, aperta e pula, vai Eu vou pro bar, eu vou pro bar, bebê curte e farria Eu vou pro bar, eu vou pro bar, bebê curte e farria E se a mulher for me ligar, meu amigo Turco eu vou chamar E se a mulher for me ligar, meu amigo Turco eu vou chamar Não briga não, amor, não briga não, amor Ele vai te ligar, entenda por favor Não liga não, amor, não liga não, amor Ele vai te ligar, entenda por favor Arigarigato 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 Vem em Caciaruíro a todos vocês que assistem os vídeos do Braz Cansam só uma câmbio Música P.C.L. Eu vou pro bar, vou pro bar, beber, curtir e riar Eu vou pro bar, eu vou pro bar, beber, curtir e riar E se a mulher ou me ligar, meu amigo turco vou chamar E se a mulher ou me ligar, meu amigo turco eu vou chamar Não briga não amor, não briga não amor, ele vai te ligar Entenda por favor, não briga não amor, não briga não amor Ele vai te ligar, entenda por favor Arigarigato 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 Obrigado pastinhos do Braz, Cansam só uma câmbio Música P.C.L.